Vamos lá pessoal, vou trazer pra vocês agora o desafio oculto dessa semana aqui Amanhã vai lançar o desafio prorrogações, vou trazer os vídeos pra vocês também Mas por enquanto trazendo o desafio oculto, vocês vão estar ganhando 15 mil de exp Deixa eu só pegar esse baú, porque sempre tem alguém que cai pra matar Então ó, vocês vão ter que estar caindo neste ponto aqui ó Tô marcando pra vocês E vocês vão ter que desarmar os dois lados aqui ó Os lados dos gnomos e os lados dos ursos Eles estão numa treta aqui ó Tenderá ó, vocês podem ver E aí vocês vão ter que estar desarmando os dois lados Então bora lá Vamos desarmar aqui os ursos de pelúcia Desarmar os gnomos E aí ó, desarmando Ai não deu tempo de eu ler, fui lerdo Termou os dois lados do conflito E aí você ganha 15 mil de exp É isso aí Mais um desafio oculto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí